Boa noite a todos, boa noite a todas. Como vou dizer que a Tegro Donizete roubou a minha pauta, mas é democrático, não é roubo, não. Eu também não tenho dificuldade de vir aqui e reconhecer quando tem uma ação de grande importância ou valia para o nosso município. Hoje, vendo as matérias dos jornais, ouvindo as áudio também, a ação que a Secretaria de Saúde está fazendo, na minha opinião acho que demorou, e a coragem e a vontade do Dr. Carlos Fernandes de montar um centro de atendimento a pessoas com dengue. Eu acho que a população não aguentava mais a situação. Até quero marcar com ele que eu quero conhecer esse espaço, onde vai ser montado, de que forma vai ser montado, porque a população realmente precisa de um espaço desse para um atendimento da dengue. A cidade chegou, acho que mais de 6 mil casos, e precisa realmente ter um atendimento, não vou dizer, com mais especialidade nessa linha da área da dengue, onde as pessoas possam se garantir o direito à saúde, nesse momento tão difícil, que está cada vez mais crescendo a dengue, não só no nosso município, mas no Brasil como um todo. E a população também, cobrada da nossa população, que ajude também os governos, tanto municipais, estaduais, federais, para que cuide dos seus espaços, para que a dengue não possa virar uma epidemia geral no nosso país. Uma outra questão também, depois de, acredito, quase dois ou três anos, é a volta do PA, que é o Programa de Acredição de Alimentos, onde foi parado, com uma crise que deu na Secretaria de Agricultura aqui, de denúncia de desvio de verba, Polícia Federal, várias investigações, e agora vai ser retomada, onde praticamente 35 entidades do município ficou sem ter esses alimentos, sem ter como atender as pessoas que necessitam, que precisam desses alimentos. Mas não é só isso, atender essas pessoas, é atender também o pequeno produtor. O pequeno produtor planta as coisas, ele colhe, às vezes ele não tem como entregar ou desovar a sua produção. Então, essa compra vem para fortalecer também o pequeno produtor. E também a merenda escolar, que eu acho que é muito importante isso, muito interessante, onde o pequeno, a merenda escolar, que dá qualidade para a merenda, o município comprar, não só o município, como o Estado, que está servindo a merenda enlatada, que faça a porcentagem, por obrigação, que tem que ser comprado dos produtores horários para incentivar, não só o produtor, mas também a qualidade da alimentação nas escolas, tanto municipais como estaduais. E esse programa, com certeza, voltando, é um ganho para nossas crianças, para a nossa cidade, onde a qualidade da merenda, com certeza, não enlatada, mas produto fresco, vindo do campo, é isso que a gente quer, cada dia, nessa linha. E, principalmente, eu tenho acompanhado vários assentados do Monte Alegre, do Bela Vista, eles estão certificando produtos sem agrotóxicos. Isso é um ganho muito grande. Estão certificando, estão pedindo certificação para produtos no assentamento do Bela Vista, sem agrotóxicos. Produtos que estão vindo para a feira noturna, a feirinha noturna, a feira na Praça Pedro Toledo, a feira que acontece também no Terminal de Integração, e isso, com certeza, é a qualidade do produto, é o alimento consumido sem agrotóxicos, que se chama o quê? Qualidade de Vida. Agora, a outra linha também, e eu fico triste, eu tenho certeza que eu fico triste, a população fica triste, vários vereadores da casa também, acho que fica triste, quando você ouve no jornal que o vereador voltou para a base, e você abre o jornal, você vê uma nomeação de uma gestora de projeto, e depois vira gerente em uma outra repartição da prefeitura. isso, para a democracia, para essa casa, eu acho péssimo, porque todo político, ah, eu não sou a favor disso, não sou a favor daquilo, mas a minha leitura é vender o seu voto, é vender o seu voto, é negociar o seu voto, para garantir cargos na administração, para garantir pessoas na administração, e para garantir a votação aqui nessa casa. Essa casa aqui, nós, como vereadores, temos uma responsabilidade muito grande. E eu tenho certeza que nós, principalmente, vou falar da bancada do PT, considerada a oposição a essa casa, mas 95% dos projetos dessa casa que chegaram, nós votamos favorável. Votamos favorável pelo seguinte, lemos os projetos, entendemos os projetos, e votamos, sim, com responsabilidade. O restante que nós votamos contrário, a gente vê aqui por debate, para discussão, apresentamos até alguma coisa do Ministério Público, e teve coisa que a própria administração teve que fazer um taque, teve que acertar, porque estava errado aquilo que estava dizendo. E os vereadores da base votam a conivente com a administração. Não venha falar para mim que não, mas votou certos projetos aqui, que o Ministério Público falou assim, está errado, tem que fazer o taque, tem que acertar, e votaram com a administração. E, nesse momento, vereador, aceita o jogo político, e da forma que foi feito, rompeu com o governo, e faz a negociata. Isso, a população não aguenta mais. A população está esgotada com isso. Eu acho que quando você rompe, você rompe de vez. Se você não quer romper, vai lá e dialoga. Mas a forma que foi feito, eu não consegui isso, não consegui aquilo, eu rompi, e depois, quando você vai lá e te oferece, você aceita, quem que é pior? Essa é a pergunta que eu falo, e deixo no ar. Obrigado e boa noite. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. рем Legenda Adriana Zanotto